Ninguém sabe se eu sou feliz O que ando fazendo, o que foi que eu fiz Onde eu estava e pra onde vou Se leva alguma coisa para que ficou Se alguém que eu amava já me desprezou Se eu sou bem amada ou não tenho amor Eu sei de tudo, mas não vou dizer Pra que da minha vida o povo saber Há um ditado que se pede, diz Quem diz o que sabe, não sabe o que diz Há um ditado que se pede, diz Quem diz o que sabe, não sabe o que diz Ninguém sabe se eu sou feliz O que ando fazendo, o que foi que eu fiz Onde eu estava e pra onde vou Se leva alguma coisa para que ficou Se alguém que eu amava já me desprezou Se eu sou bem amada ou não tenho amor Ninguém sabe se eu sou feliz O que ando fazendo, o que foi que eu fiz Onde eu estava e pra onde vou Se leva alguma coisa para que ficou Se alguém que eu amava já me desprezou Se eu sou bem amada ou não tenho amor Eu sei de tudo, mas não vou dizer Pra que da minha vida o povo saber Há um ditado que se pede, diz Quem diz o que sabe, não sabe o que diz Há um ditado que se pede, diz Quem diz o que sabe, não sabe o que diz Se eu sou bem amada ou não tenho amor Se eu sou bem amada ou não tenho amor Tchau, 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 tchau O que é isso?